E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje é dia de vídeo novo no canal e aqui as minhas redes sociais para vocês me adicionarem e me seguirem. Então pessoal, hoje dia 12 de junho é o dia dos... Você do outro lado aí já deve ter falado que dia é hoje. Hoje 12 de junho, segundo domingo do mês, é o dia dos pastores. Dia dos pastores? Isso mesmo. Hoje dia dos pastores, todo segundo domingo de junho é o dia do pastor. Então eu quero parabenizar a todos esses homens de Deus que fazem um bom trabalho na obra de Deus da minha cidade, da minha região, do meu estado, deste Brasil, deste mundo todo. Não é somente dia do pastor? Tem mais uma data? Isso, eu já ia me esquecendo. Hoje é o dia do Correio Aéreo Nacional. Parabéns a todos os pilotos militares que fazem esse bom trabalho. Não é só dia disso também? Tem mais uma? Mais conhecido de todas? Dia de quem? Dia dos namorados? Hoje é dia dos namorados. Mas eu estou sozinho. É pessoal, a maioria vai estar desse jeito. O quinto, o sexto, o sétimo, o segundo, o décimo ano aí, dia dos namorados, sem namorado, sem namorado e tá ficando estreito, tá ficando estranho, né? Eu não tô nessa situação ainda não, tá gente? Ainda não tô. Mas vamos ver algumas reclamações aí, famosas, que a gente vai ver com mais intensidade hoje no Facebook. A primeira. Hashtag, forever alone. Eu acho que Deus não criou ninguém pra mim. Acho que Deus tá abençoando todo mundo, acho que Deus me esqueceu. Deus tá abençoando todo mundo, mas Deus, eu tô sozinho, Deus, eu tô sozinho ainda, tá? Tô ok, tá difícil, preciso de uma companheira, vou no ministério, tá difícil, orar junto comigo, vai. Mas tô no forever alone que total. O segundo. Hashtag, friendzone. Aquele irmão tá namorando, aquela irmã tá namorando, mas todas as minhas amigas, ou todos os meus amigos, quer ficar na amizade. Ninguém sabe que tem um patamar em cima de amizade não, gente? Ninguém quer passar esse limite, não? Eu fiquei na friendzone, Deus. Ô Jesus, ô Jesus. Terceiro. Eu acho que eu vou ficar pra tio. Minha irmã, meu irmão, o outro irmão da cidade, meus irmãos, minhas irmãs, tô namorando. Mas acho que Deus me criou pra ser tio. Deus me criou pra ter muitos sobrinhos e sobrinhas. Acho que pra namorar não é pra mim. Eu vou ficar pra tio. Acho que eu vou já me preparar pra ser tio, então. Porque, meu Deus do céu, que tribulação. Ô deserto que não passa. O quarto, o quarto, a famosa aí frase das mulheres. Encalhada não. Estou ancorada em Cristo. Viu, queridinho? O quinto. Meu Deus do céu. Viu, blá? Que pecado eu cometi. Ponto. Mais um dia dos namorados sem uma namorada. Hashtag. A espera de um milagre. O sexto. Eu vou tirar uma foto aqui e vou postar todas as minhas sensações. Snapchat, Instagram, Facebook, má foto. Peraí. Com a seguinte legenda. Amor próprio é essencial. Hashtag. Eu me amo. E a pessoa curte o próprio status. Sétimo e a famosa frase. Frio. Vai com calma, frio. Tá? Aqui é calor. O friozinho aqui. É difícil. Eu tô sozinho. Não tenho namorada. Não tenho namorada. É difícil. Não dá pra mim fazer um cineminha em casa. Com um chocolatinho quente. Abraçar minha namorada aqui. Assistir um filminho romântico. Com a gente chorar junto. Mas eu tô sozinho ainda, frio. Vai com calma. Tá? Quando chegar. Eu começar a namorar. O frio pode bater aí. Zero grau aqui. Eu apoio. A oitava e última frase também muito conhecida. Solteiro, sim. Sozinho? Nunca. Jamais. Never. É, pessoal. A gente vai ver. Você vai ver. Eu vou ver. Essas famosas frases no Facebook. Com mais intensidade. Mas, vamos aqui pra parte bíblica. Hoje, vamos fazer uma parte de humor aqui. De três tipos de pessoas baseado em alguns versículos. Algumas passagens bíblicas. A primeira é o famoso Salmo 40. Deus, eu espero com paciência no Senhor. Cheguei a comprar o anel do escolhi esperar. Deus, camiseta do escolhi esperar. Porque eu escolhi esperar no Senhor. E o Senhor vai se inclinar pra ouvir o meu clamor. Eu sei que o Senhor vai me ouvir. Eu vou sair dessa solidão, Deus. Eu escolhi esperar no Senhor. Alguns já passaram do Salmo 40. Já estão no Salmo 70. A pressa de Deus. A pressa de me ajudar. Até quando, Deus? O céu vai estar de bronze. O Senhor vai virar as costas pra mim, Deus. Eu tô sozinho. É difícil. O Senhor diz que é bom o homem não estar só. Deus, se quiser uma costela aqui pra criar minha Eva, não tem problema. Mas, a pressa de Deus. Alguns já nem estão no Salmo 40. Muito menos no Salmo 70. Mas já entraram num sistema de alerta aí do João, capítulo 6, versículo 37. Deus, o que vinha a mim, de maneira eu vou lançar fora. Deus, pode ser até a fulana. Até a fulana, ter um pouco de bigode. Pai, mas, Deus, eu tô sozinho. Até ela. Pode ser ela. Pode ser qualquer uma. A que vim, Deus, eu vou aceitar. Eu só quero namorar. Eu só quero trocar meu status no meu Facebook pra um relacionamento sério, Deus. Qualquer uma, Deus. Quem colocou que a menina tem bigode no roteiro? É, pessoal. A gente vai ver esses três tipos de pessoas baseados na Bíblia. E agora é a parte séria aqui, né? Obviamente, tudo isso é sério, mas de uma forma humorada. Só que a gente tem que saber orar pra aquilo que a gente quer. Eu já vi muitas pessoas orando, pedindo a característica. Não é errado. Não é errado você pedir loira, morena, loiro, moreno, alta, baixo, enfim. Mas tem muitas pessoas que pedem, Deus, o cabelo tem que ser igualzinho do Josh Bieber, o rosto do Lucas Lucco e o corpinho igual do Biel. Tem que ser assim, Deus, senão eu não aceito. Ou os homens, o cabelo tem que ser da Angelina Jolie, o rosto da Ariana Grande e o corpinho igual da Scarlett Johansson, senão não dá, Deus. Muitas pessoas fazem assim, colocam características de famosos pra pedir como é que tem que ser. Aí também a gente exagera, né? A gente tem que ser tudo com sabedoria. Muitas pessoas também pedem assim, Deus, eu quero alguém que me faça orar muito. Cuidado. Se Deus te der uma atribulada, você vai orar como você nunca orou na sua vida. Você vai ajoelhar todo santo dia, toda santa hora e falar, Deus, ajuda ela. Dê paciência pra ela. Deus, ajuda ela a pensar antes de falar, antes de fazer as coisas. Então a gente vai ter que saber pedir orar. Deus, me dá alguém que eu me faça orar mais? Cuidado. Então a gente tem que saber orar também pra um relacionamento. Talvez você ainda tá sozinho, né? Porque Deus não quis assim. Deus quis assim, na verdade. Porque talvez você não está preparado, a outra parte não está preparada. Você tem que aprender muito, porque, imagina, Se Deus achasse que você estivesse pronto, Deus não te faria isso pra fazer esperar. Você não estaria sozinha ou sozinha ainda, né? E pra gente terminar, eu vou contar dois fatos que aconteceram. Um que foi o Paul Osher, vai estar aqui na descrição, esse vídeo. Que chama, é, Por que você gosta dela? Ele conta que um jovem entrou no seu, na sua sala, né? E falou, pastor, preciso conversar contigo. E o pastor e o Paul Osher estão assentes. Aí o rapaz disse, né? O Paul Osher não cita o nome deles, mas um porquê não. O fulano vai dizer, então pastor, eu gosto dela, porque ela é linda. Ela é maravilhosa. Ela me completa. E de repente o Paul Osher vai olhar nele e fala assim, Então você gosta pelos seus desejos egocêntricos? Só te ajuda? Ajuda mais nada? Aí ele vai dizer, não, não, não é isso. Ele vai dizer, é isso que você quis dizer. E se de repente você, moço, encontrar alguém mais linda do que ela? E se você, a sua secretária do seu trabalho, te completar mais que a outra? E aí? Ou seja, eu fiz o vídeo, vai estar aqui no card, ou aqui em cima, não sei que lado vai estar. Mas aquele vídeo que eu fiz, né? A gente pede errado pelas condições erradas. Pediste e não recebeste, porque pediste mal. Então a gente tem que saber pedir, como eu falei, né? A gente ter sabedoria também, orar por um relacionamento, por quem você quer estar do seu lado. E a gente tem que saber muito, muito, muito. Por quê? Porque é você ter que namorar, noivar e casar. Você não tem que ficar tirando pra todo lado. De repente você vai acertar um que é. Você vai acertar uma que é. Não. Eu sei que você pode ter uma única, a última e só ela. Você não precisa estar testando, beijar todo mundo pra ver se, né? Se completa. Não precisa disso. E o outro aqui, pra eu terminar, é um vídeo que meu pai me mostrou, da Marcela Thaís. Que ela faz uma administração, nem sei onde foi o show, nem sei. Eu só achei o vídeo dessa parte da administração, que ela falava muitas coisas muito abençoadas. A primeira que eu anotei é, quando não entendemos o amor de Deus, a gente fica muito carente. Quando a gente não entende esse amor de Deus tão infinito, a gente fica carente. Então, quando a gente fica carente, a gente esquece do amor que Deus tem por mim. Ah, Deus, mas eu queria alguém do meu lado, né? Que eu podia segurar na mãozinha e tal. Gente, a gente primeiro tem que ter um relacionamento vertical e depois horizontal, né? Temos que ter um amor pra com Deus enorme. Pra gente aprender a ter uma relação pra com a outra pessoa. O outro ponto, que eu anotei, é das meninas se expondo muito. É como se fosse vendendo, fosse vitrine, fosse um açougue. Mostra carne pra todo lado. E fica se vendendo, fica dando em cima. E essas coisas. E ela dizia, vocês são princesas. Princesas não se tratam assim. Os homens também. Se os homens, talvez você tá do lado, ele vai tocar nos seus seios, nas suas pernas. Ele nunca vai querer teu coração. Ele só quer somente aquele corpo, o material. Ele não tá interessado no que realmente é verdadeiro. Ele não quer nada além de tocar em você, apertar, palpar. Não. Então, fuja dessas coisas, né? Fuja da aparência do mal. E a outra coisa que tem é do homem. Agora, dos rapazes, né? Os rapazes não tratem alguém mal. Imagine como se sua namorada fosse uma filha sua. Você não gostaria que alguém tratasse a sua filha de uma forma errada. Talvez que colocasse a mão em lugares indevidos. Ou que talvez brigasse, ou que talvez traísse. Você não queria que ninguém fizesse com a sua filha, né? Então, não faça com a dos outros. Porque a dos outros você faz, mas quando você tiver uma filha, você não vai querer que faça. Então, faça com a filha dos outros o que você queria que fizesse com a sua filha. Eu queria que todos amassem a minha filha de uma forma única, ímpar. Então, faça com a filha dos outros. Eu não queria que brigasse com a minha filha. Eu não queria que tocasse nela nos lugares indevidos. Nada de opalpar, nada disso. Então, não faça com a filha dos outros. Não é diferente. A diferença é que é filho dos outros e vai ser a sua filha. Então, rapazes, trate a filha dos outros como você queria que tratasse a sua filha. Essa foi uma mensagem tremenda. Também vai estar aqui na descrição do vídeo para que vocês venham estar assistindo. E ela terminava dizendo que Jesus está voltando. E ele não compartilha sua esposa, a noiva, com ninguém. O que isso trata? De santidade. Relacionamento tem que ter santidade. A base tem que ser santidade. Pois quando você tem a santidade e o temor, que é um respeito. E o temor não é ter medo, mas um respeito tão grande para com Deus, que você tem um respeito tão grande com Deus. Você vai dizer, eu não vou tratar ela de uma forma que desagrade a Deus. Então, você vai amá-la conforme tem que amar. Assim como Cristo ama a igreja. Isso é para um casamento, mas tem que ser assim, no namoro. Para chegar no casamento bem, tem que ter um namoro bem. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Um vídeo especial para o dia dos namorados. E eu espero que vocês tenham entendido. Venham, né? Refletir nessa mensagem, tanto na forma de humor, tanto na forma um pouco mais séria. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, para suas amigas, né? Nesse dia dos namorados. Para aquela que está sozinha, forever alone, friendzone, vai ficar para tio. Envie para ela. Ou aquela que já está namorando, que está noivando, até mesmo que está casada, né? Para sempre refletir. É bom. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Deixe seu comentário, sugestão, crítica, perguntas. Isso faz muita diferença, né? Me ajuda bastante na divulgação do canal, na divulgação desse vídeo. Compartilhe a favorita. E faz tudo isso aí que ajuda o crescimento do canal. Se você não tem conta no YouTube, aqui embaixo tem, né? Na página do Facebook, que você pode curtir, compartilhar. Me ajudem lá também, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, fui e valeu. Ainda não descobri quem que pôs que a menina tem bigode. Eu pegar quem que colocou, eu vou demitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho